Eu não posso parecer. Perde logo, ó. Aí, ó. Garrafa tá morrendo. O pai, como que o homem faz, ó. E aí? Aí a rede é a dela. Faz uma caridade pra ele, aquele moço ali tá limpando ali, pra não espinhar as costas dele. Menino aqui, ó. Seu fazedor de laço pra nós. Aí. Tem nada. Vai acabar atrevido aí, se quiser, velho. Não liga não, vermiga, pra essa maminha aí. Depois acordou na neca, Du. Aí, já vou arreando aqui. Ai, vou limpar assim, velho. Não é essa bunda, não. Só cara. Tá bom, ó. Não fez conta, né? Tá bom, ó. Tá morto. a água é rada ai tudo tomou né mas ele não serrava né vai 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 lá vai lá vai lá vai lá pra cordilheira vai lá pra cordilheira vai lá pra cordilheira errou tem mais touro ainda bezerro acabou né ih tomou né tomou já era ai agora nós vamos levantar ele e a 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